Nós somos pessoas humanas, somos também espírito, temos também problemas, mas o nosso ato moral atrai outros espíritos da nossa qualidade moral. Se eu sou mentiroso, traiçoinho, indiferente, eu atrago um espírito baixo. É natural, o velho ditado, diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Aqui agora invertamos, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Então notem, por exemplo, nas cracolândias, não estão ali, somente filhos de pobres, porém jovens viciados, que tanto podem ser pobres, sem teto, como podem ser milionários e viciados eles vão para um campo semelhante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.